Marquise tiveram a oportunidade de compartilhar momentos de alegria com os palhaços mais amados do Brasil, Patati e Patatá. Os dois fazem as últimas apresentações no circo instalado na BR-230 na estrada de Cabedelo. Quem marcou presença fez questão de agradecer ao grupo Marquise por ter proporcionado a oportunidade de compartilhar momentos de diversão em família. É uma alegria muito enorme, né? É um prazer, Marquise, prazer ser o agente com essa alegria. Feliz muito de trazer não só meus filhos, mas minha esposa e toda a família. A minha filha adora Patati e Patatá e eu estou amado. Com olhares atentos e sorrisos estampados na plateia, os palhaços destacaram a iniciativa do grupo Marquise de proporcionar uma noite diferente para os colaboradores. Foram uma energia muito boa, né? Trocada durante todo o show e a gente fica renovado depois de um show assim. Tem muita música nossa que a gente regravou da época do papai e da mamãe, então a gente fica muito feliz deles participarem assim, tão ativo da nossa festa, do nosso show, né? É muito legal. E hoje...